A primeira parte você gravou também, gente? Gravei Qual é o bolado do Tomogai? Esse que levou 80 Que eu trapei na fonte, mudei da 3mm pra eu passar Joga aí pra esse jogo na esquerda E sai, né? Calma, eu tava vendo se eu ia pra bugar de novo Falta o Steel, peraí Mano, ajuda que o Zou sai, senão vou ficar quebrado Vou quebrar a defesa pra te atacar Parei Aí, agora Taca, fi Taca, não vai atacar Aí Deve ser que não vai cair nem uma boazinha Tô de AO também Ou Blast Deve ser AO Bugou de novo Bugou de novo Bugou, olha lá pra ver Tô só peidando Arrasou um monte Para de usar foda Não para de funcionar Arrasamos no IP Para, para, para Esse aí também Esse aí também Esse aí também Configurado E Daí que começa a usar MP, mano Capaz que desesperar Aperta tudo os F5, V10 Vai lá Vai chegar até Pega a fude ali O menino não sabe se eu uso MP Se eu uso fechura aí Eu não sei Ah lá, usando MP Aperta tudo Aperta tudo O boot do cara é bom, hein Isso aí é real Isso aí é pior que eu no dedo, menino O cara não sabe se eles felizes, mano, com a vida vazio Se eu uso forte de vida Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.